Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui do canal Dominique505 e no vídeo de hoje eu vou fazer a cela do Raptor, é isso Bem baratinho Deixa eu ver aqui O que vai precisar que tem aqui? Couro Mas já estou com couro no inventário, não estou? Estou Fibra Vou pegar umas fibras aqui Parcela Como sempre tem que estar anoitecendo Vem embora Esse trike Tá fechado Trike nível 45 Acho que vou matá-lo Esses pó no nível mais alto Pronto Foi devorado Eu vim por aqui Porque sim, tá ligado? E esses carbonênicos? Nível quanto? Tira mil de vidro muito rápido Tira mil de vidro muito rápido E aí Vamos ver Vamos ver agora se o negócio ainda vai apontar para o outro lado O que vai apontar para o outro lado? Vamos lá para o mesmo lado Vem 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 Strike Vem 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 45 Vem 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 Tentei Pular por cima dessa desgrenha Mas não deu certo Não é essa nota de explorador É outra que fica por aqui Vou pular por cima desse raptor Vou só um, claro Cadê ele? Ficou preso Vem raptor, vem Você está sozinho, vem Provavelmente vai ter mais raptores aqui Dessa nota Quantas casinhas de castor tem? Duas ou três? Faça ideia Eu sei que eu vou correr daqui Porque sim, tá ligado? Pergunta que fica é Será que eu consigo matar um bronco usando esse raptor? Acho que não Ele já está batendo alguma coisa Caramba, vacilofossauro Se eu levar mais uma porrada dessa Prontão Vou ter que Capotar você Vou tentar capotar isso Vai saber se esse bicho é forte ou não Não é Não é mais nem que assim Mano Vou levar uma dentada agora Eu consigo matá-lo, cara Não é impossível não Agora tu já era pronto Se capotar tudo é um raptor, cara Não é impossível não Não é impossível não Não é impossível não Prontão Agora se meu personagem Viver o pato também É sacanagem, cara Vou subir naquela pedra ali Porque sim, cara Isso, olha aí Capotou Quantos níveis ele upou? 1 Então não upei nada não Vou parar Peso também Porque Peso dele está A vergonha da profissão, cara Escapotou um bronco, cara Aqui é nível 45 Esse aqui é nível 4 Aí empurra por trás Era isso Caramba, rapotou perdeu vida, bicho Eu não tinha percebido isso Mas ele bate na árvore Aí eu vou nos ver Vou atender também Vou atender também Será que está realmente causando dano no raptor, cara? Acabou o bônus Acabou o bônus Até que consegui fazer mais uma dessas missões Conhecimento do interplaçado Então, vamos correr um pouquinho, né? Porque sim, tá ligado? Eu vou voltar agora pra aquele lado ali Aqui, ó Seria bom se estivesse do lado desses anquilo, cara Aqui, Alex Sai daqui Sai, bicho Corre, cara Corre Corre caramba lindo, vacilo 1420 se é que alguma dessas carboleines é forte suficienta é essa daqui para colocar ela a carboleines parece que ela não tem nada, ela é só que está aqui mesmo só para colocar não tem nem o tempo até nem se a meu barco ela não tem nem servida ah olha só é bom correr porque sim se bem que eu acho que eu consigo capotar aqui dentro de sábias não consigo vou tentar utilizar minha estratégia cara vou upar um ponto em dano de novo é isso deixa ele danudo beleza eu matei um escorpião aqui eu pei de nível vou conferir o que tem nesse caixa de item vai que tem alguma coisa importante ovos estegossauros eles estão vivos se não tivesse ia pegar eu vou tentar voltar para a base agora ficou escuro não consigo ver nada cara ocorre tá ligado vou dar um fora daqui tá ligado meu irmão o rex ver se eu tento ajudar aquele trike deixa eu dar um nível dele não sei muito dessa coisa é nível é capotar o rex rapto é ou não é bravo vou levar o ovo de rex para casa né porque é troféu e mais setas tranquilizantes e setas normais eu vou deixar as patinhas do rex aí porque sim agora sim esse bicho aqui vai defender a base bicho vou ver se o rapto mata aquele rex também o rex aqui do lado da base que ele no final ele vai terminar vindo para a base né então e as criaturas não mataram ele aqui né tem isso meu ele não deu de spawn ainda tá aqui brigando ainda agora eu vou tentar roubar tá consigo capotar ele vem rex pronto tem esse cachaceiro aqui também bicho ele é nível 300 eu vou deixar ele aí porque qualquer coisa eu tenho que tomar né problema o problema é que o cachaceiro cara ele já me viu cara cego ah tá bom como é que você quer cachaceiro vamos 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 cego vem tem um lado ali que jogou merda nenhuma cara Tá bom, se você quer brigar, você vai ter briga, cara, ele capotar, cara, só porque se você não quer ser domado, então vai de base, pera, vamos entrar aqui, não, volta cá, e esse foi o vídeo, se gostou, deixa o seu like, se não gostou, deixa um dislike, faz maratona do canal, se gostar do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, é isso, falou, se fui, comenta alguma coisa pra engajar, cara, e vamos colocar esse nível antes de terminar o vídeo, né, colocar a vida, cara, beleza, pariu!